Leandro Simi, 39 anos, os últimos 18 como profissional de futsal. E se a idade atrapalha? Ah, me vejo muito bem ainda. Apesar da idade, eu sempre fui um atleta que me cuidei muito, não tive lesões, acho que isso também me ajudou muito a estar ainda em alto nível. Agora acho que foi uma carreira muito bem administrada, né? Acho que passei por grandes equipes, acumulei alguns títulos importantes, seleção brasileira. Pela seleção, foi campeão mundial em 2012. Passou por importantes clubes dentro e fora do país, como Vasco da Gama, Joinville, São José, Cartagena na Espanha e Perugia na Itália. Mas foi no Corinthians, adversário na final da Liga Nacional, que o pivô construiu grande parte da carreira. Começou no clube em 2009 e se despediu ano passado. No currículo, seis eliminações na semifinal. Em alguma delas, Simi enfrentou o ala Falcão. Hoje, no mesmo clube, o pivô quer aproveitar a presença do maior vencedor de ligas. O favor hoje eu tenho isso ao meu favor também. Acho que favorece muito. Você estar do lado do Falcão é um jogador que dispensa comentário, fora a estrela que tem. Acho que ele tem muita estrela nesse momento, no momento de decisão. A gente sabe que ele é muito importante nessa hora. E a gente espera que esse retrospecto continue a favor do Magnus esse ano também. E Simi é só elogios aos companheiros de time e de seleção brasileira. Isso é importante. Acho que são jogadores vencedores. Isso eles demonstraram durante a sua carreira toda. O Falcão nós começamos praticamente juntos no adulto ali na GM, em 1998. Tivemos alguns confrontos ali antes na categoria juvenil. Então a gente já se conhece muito bem. Tivemos a primeira convocação juntos na seleção. O Rodrigo, estou tendo a oportunidade de estar junto com ele no clube agora, mas já tivemos a oportunidade na seleção. Ganhamos o campeonato mundial juntos, o Thiago. Acho que é uma equipe vencedora, que está num momento super importante. Mas ele também sabe que do lado de lá tem grandes jogadores e que será muito difícil a final contra o Corinthians. Tem grandíssimos jogadores, jogadores que estão acostumados a decidir. Então a gente está bem focado para fazer um grande jogo.